Na manhã desta segunda-feira, olha, ontem foi o dia mundial de conscientização do autismo, né? Foi celebrado ontem. Está cada vez mais comum a gente ouvir falar do transtorno. Mas como identificar os sinais? É possível, por exemplo, os próprios pais fazerem o diagnóstico, né? Qual profissional recorrer para fechar esse diagnóstico? Porque quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor vai ser para essa criança. Vamos conversar agora ao vivo com o neurologista, né? Especialista em Crianças, Wanderlinden, que está ao vivo aqui conosco. Doutor, bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco para a gente falar um pouquinho mais sobre os casos de autismo, né? Tão importante esse dia que foi celebrado ontem. Na verdade, esse mês de abril todo é marcado, né? Para isso. Bom dia, Manuela. Sim. É o mês todo da conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo. E ontem foi a data símbolo, vamos dizer assim. Então, é muito importante falar sobre isso. É um problema hoje de saúde pública, posso dizer assim, dado o aumento da prevalência que tem se constituído nos últimos anos. Ou seja, cada um de nós, em algum momento da vida, vai se deparar com uma criança ou um indivíduo com esse transtorno. Doutor Hélio, inclusive o senhor falou, tocou num ponto, que é isso que eu queria perguntar, e que muita gente tem essa dúvida. Nos dá a impressão de que existem mais casos de autismo recentemente. O senhor acredita que, de fato, os casos estão sendo em maior volume agora, né? Estão, tem mais crianças sendo diagnosticadas com autismo? Ou sempre teve e antes a gente não sabia que era? Excelente questão a se abordar, Manuela. Na verdade, boa parte dessa resposta se deve ao fato disso que você falou, né? Da melhoria da informação. Uma mudança importante que houve nos critérios diagnósticos do autismo, que eu quero dizer com isso, que antigamente entrava dentro do transtorno um grupo de pacientes muito mais graves. Com o passar do tempo e as mudanças dos critérios diagnósticos, essa cesta, vamos dizer assim, ela foi se ampliando. Então, mais pessoas passaram a entrar dentro desse espectro. E a sociedade passou a reconhecer de maneira mais fácil. Os médicos também começaram a se especializar mais. De fato, parece haver um aumento real, ainda assim. Mas isso está sendo investigado ainda pela ciência. Doutor, e aí, o que a gente acha que é muito importante, eu quero até destacar aqui, que eu tenho um afilhado que é autista, o João Vitor. É uma criança linda, doce, carinhosa, né? Só que, claro, tem essas características, né? Ele ainda não conversa, a comunicação visual não tem. Eu estou citando esses exemplos porque, muitas vezes, é por esses comportamentos que os pais podem se atentar. Será que o meu filho é autista, será que não é? Porque, doutor, a gente sempre fica reparando, né? Pensando, será que tem isso, será que tem aquilo? E aí, os pais podem começar a perceber, por exemplo, com qual idade, com que tipo de comportamento. É, isso é importante também. Vai depender muito da, digamos, da perspicácia, assim, da família. Na verdade, você pode ter sinais de alerta já desde bebês. Então, vamos pensar aqui, um bebê que está mamando e não olha para os olhos da mãe, fica olhando para o cabelo, para o queixo. Eventualmente, essa criança pode não gostar do toque, pode não gostar de se pegar no colo. Mas, claro, que é ainda um bebê, né? Então, ninguém faz diagnóstico de autismo numa faixa etária, assim, tão precoce, 3, 4, 5 meses. Mas pode já suscitar sinais de alerta. Então, habitualmente, a maior parte dos casos, você consegue identificar de maneira mais objetiva os sintomas entre 1 e 2 anos. Isso está sendo cada vez mais precoce. Então, é aquela criança que não consegue olhar nos olhos, não consegue manter esse contato visual por mais tempo. Tem dificuldade de se comunicar e, quando eu falo de se comunicar, não só verbalmente, mas a gente se comunica também com nossos gestos, nosso olhar, o apontar também é uma coisa que é difícil nessas crianças. E, ainda assim, existe aquele outro grupo, né? Que tem aquelas peculiaridades comportamentais, vamos chamar assim, que gosta de enfileirar os objetos, brinquedos. Fica brincando, às vezes, com o detalhe do brinquedo, em vez de brincar com o todo. E aí, tem aquela questão da rodinha, de ficar mexendo na rodinha. Muitas vezes, gosta de fazer movimentos repetitivos, né? Que a gente chama de estereotipias. Pode ser balançar os braços, rodar. Então, uma série de um conjunto de sinais e sintomas. Isso é fundamental ficar claro, né? Não só porque uma criança faz estereotipia, ela tem diagnóstico de autismo. Uma criança pode ter apenas transtorno de linguagem. Por isso que é importante uma avaliação, para a gente avaliar essa criança como um todo. E ver se o conjunto de sinais e sintomas coloca ela dentro do espectro. Isso é importante, doutor, o que o senhor citou, doutora Elie, que assim, quando o senhor fala espectro de linguagem, né? A gente não pode colocar tudo, desculpa o termo, vulgarmente falando, tudo no mesmo balaio e tirar ali o diagnóstico igual, né, doutor? Porque o próprio autismo, o senhor me corrija, por gentileza, se eu estiver errada, existem graus, se é que eu posso falar assim, né? Que mostra se é mais evoluído, se não é. Porque cada criança tem que ser tratada de uma maneira, né? É um caso específico, não dá para você tratar de uma maneira generalizada, né? Perfeito, Manuela. Isso, a gente divide isso em três graus, né? Hoje o autismo é dividido em grau de suporte. Então, se aquela pessoa, aquele indivíduo, ela precisa de um suporte pequeno, ela vai receber o grau 1. Um suporte mais moderado, o grau 2. E o suporte total, aquela pessoa que é completamente dependente para todas as atividades da vida diária, é o grau 3. E dentro ainda desse próprio espectro do grau 1, dentro do próprio grau 1, pode haver uma variedade grande de características, né? Então, a gente está acostumado, quando a gente pensa em autismo, né? Ver sempre aquele estereótipo, né? Da pessoa que sempre não olha, fica balançando e tal. Mas não, existe uma variedade gigante. Hoje o grau 1, você pode ter pessoas, inclusive independentes, né? Funcionais, que são capazes de constituir família, trabalhar e ser bastante produtivo. E isso que eu ia falar também, né, doutor, que é importante a gente falar isso, até porque para os pais isso é um alívio muito grande. E quanto mais cedo iniciar o tratamento, não é uma doença, gente. Então, a gente não pode falar de cura, né? Mas é possível a criança evoluir, melhorar esse convívio social, não é? Perfeito. A chave aqui é o diagnóstico precoce, a identificação precoce. Claro que vai haver aqueles casos tão sutis que vai ser impossível. Às vezes, tem até casos que fazem diagnóstico da vida adulta, né? Isso, é possível isso também, né, doutor? Isso, isso já mostra que esse caso era bem sutil. Mas, de qualquer maneira, quando a gente está falando, assim, de um bom tratamento, quanto mais cedo se identificar e a gente pode modificar uma trajetória de um indivíduo que iria ter uma apresentação mais grave, mas com o diagnóstico e a intervenção precoce, é possível modificar esses sintomas e levar aquele indivíduo para um grau menor de gravidade e fazer com que aquela pessoa seja funcional. Mas, para isso, os pais precisam estar atentos aos filhos e aí também entra muito a participação da escola, dos professores e, principalmente, gente, não negar, não negar, não fechar os olhos, não fingir que não está vendo, porque tem pai que não quer aceitar, né, o doutor, o diagnóstico, não quer aceitar a realidade. Vai protelando, né, o diagnóstico, fechar e aí acaba prejudicando a vida da criança e dos próprios pais, né, porque aí poderiam ter uma criança mais independente e não vão ter, né, doutor? Então, é importante o diagnóstico mais cedo. É, você tocou num ponto importante, né, que é a negação. Muitas vezes a gente não quer ver aquela situação. Isso até faz parte das fases do luto frente a uma doença, frente a um diagnóstico e que começa na negação. Mas é importante que mês como esse, né, o dia de ontem também, essa conscientização tem exatamente essa função, né, trazer mais informação, mostrar que quanto mais cedo esse diagnóstico seja feito e o tratamento instituído, melhor vai ser a chance dessa criança evoluir bem. Então, a conscientização e informação que a sociedade toda está promovendo, isso é o que traz maior benefício para essa população. Doutor Hélio, muito obrigada, viu, pela participação. É muito importante a gente falar sobre isso. Parabéns aí pelo trabalho. Uma ótima semana para o senhor, viu? Igualmente, Manuela. Obrigado. Quando o doutor Hélio fala do luto, é muito isso, né, porque às vezes a palavra é pesada, mas é isso. A gente tem, quando tem o filho, a gente tem sonhos, né, projeções para aquelas crianças. E aí, às vezes, quando você tem um diagnóstico como esse, por exemplo, do autismo, você tem um luto de alguns sonhos, dependendo do grau, alguns sonhos que você tem para os seus filhos não vão se realizar, talvez eles não sejam possíveis. Mas se você fechar o diagnóstico antes, se você aceitar, se você não enfrentar essa negação, após esse período de luto, que sim, deve ser respeitado dos pais, você vai conseguir proporcionar uma vida muito melhor para o seu filho, para a sua filha, né? Então, enfrente isso. E aqui eu quero destacar a dedicação incansável da minha prima, da Dani, que é a mãe do meu afilhado, o João Vitor. João, ó, a Adinda te ama, a Adinda tem muito orgulho de você. A Dani, o Vinícius, o pai, eles dedicaram, se mudaram para poder oferecer um tratamento melhor, que moravam numa cidade do interior, para oferecer um tratamento melhor para ele. E ele está evoluindo cada dia que passa, e a gente tem muito orgulho disso. Então, eu falo desse tema do autismo com muito carinho, com muita emoção, porque eu vejo isso diariamente, eu vejo a dedicação dos pais, né? Eu vivi com eles esse processo ali, né? Dessa questão do luto, mas eles aceitaram, enfrentaram. E hoje, o João é um motivo de muito orgulho para a família toda. Assim como eu tenho certeza que você, que tem um filho ou uma filha autista, também tem muito orgulho e ainda vai ter ainda mais. Não desista, continue tentando, viu? Obrigado. Obrigado.